Quem chegou no seu jornal, bate e saca, segura que eu quero ver Eu sou de um meu coração, feito bomba no sanzão Quando desistei as mãos, pelas suas costas ruas Dava cheio pro salão, no alcheio de balão Nos alinhos de fogueira, me cremando de paixão Já o batido de juniar, só pra ver suas férias Suas férias, graças, cansa São João Como a roça de filho, graça de filho, graça sim Seu corpo em mim, roça, mulata, roça, batata, roça sim Seu corpo em mim, roça de filho, roça, meu filho, roça sim Seu corpo em mim, roça, mulata, roça, batata, roça sim Eu sou de um meu coração, feito bomba no sanzão Quando desistei as mãos, pelas suas costas ruas Tava cheio o salão, voa cheio de balão Com os olhinhos de fogueira, me cremando de paixão Tão batido de juniar, só pra ver suas férias Suas férias, graças, dança São João Me roça de filho, roça, meu filho, roça sim Seu corpo em mim, roça, mulata, roça, batata, roça sim Seu corpo em mim, roça de filho, roça sim Seu corpo em mim, roça, mulata, roça, batata, roça sim Seu corpo em mim Vamos embora, meu povo Embaixo de chuva mesmo, é assim que é bom, viu? Bate-se É pra balançar, simbolo E essa galera massa aí, vamos sacudir, vem Hoje você não bebeu, viu, pai? E tava eu mirando a lua, vem a moça me olhar Era um peixe e era nova, não custou me apaixonar No cavalo de São Jorge, a mulher da lupa Sete léguas e paixão, sem parar nos braços Eu tava tocando viola, no galope a beira no mar Ai, 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 é bom que dói Ui, 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 chega a sangrar De me doida que nem freio, não me soube se aparar Era o meu pedinho, um chote Pra de mim, mas eu me amar Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Então vem assim, simbora Eita, forró, sou verdade, me vou mexer Vem, é que tu mora na praia E quem trabalha não tem onde morar Nem não chora, dorme com fome Nem não tem nome, joga a prata no ar O tempo escuro não apreende, o tempo escuro na memória O tempo é que eu te muda, não é fora E vamos embora, de repente, vamos embora Sem demora, na frente, que pra trás não dá mais Vem, vem, vem Vai ser feliz um lugar pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa No dia que a poesia se arrebenta É que as cedras vão cantar Eita, what's that? Vem, é que tu mora na praia E eu trabalho não tem onde morar Nem não chora, dorme com fome Nem não tem nome, joga a prata no ar O tempo escuro não apreende, o tempo escuro não apreende O tempo é que eu te muda, não é fora E vamos embora, de repente, vamos embora Demora, monta, gente, que pra trás não dá mais Vai ser feliz um lugar pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa No dia que a poesia se arrebenta É que as cedras vão cantar Pra ser feliz um lugar pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa No dia que a poesia se arrebenta É que as cedras vão cantar Eita, batista, vamos chegar Alô, DJ Bardão, meu brother Vem assim Se eu for no examinão pro sacaro Se você tá do lado, eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manha E o mistério se tem Eu arrumei a mala, mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você, não tem meu estado Já tô na manhã Antes de você aceitar, já te assumi pro Brasil Faz o coração, solta a voz Eu te amo Porque eu te amo Mas quero te amar cada vez mais Porque na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo Eu, eu, eu sei Mas quero te amar cada vez mais Porque na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Isso aí Batista, 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 batista Eu vou pra te ver Ser feliz, não é não, tô sacado Me vê sentado lá Eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manha E o mistério se tem Eu arrumei a mala, mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você, não tem meu estado Já tô na manhã Antes de você aceitar E esse casal que dança Tudo que eu tô ligado Toda mão te ama Porque eu te amo Mas quero te amar cada vez mais E na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo Eu não sei Mas quero te amar cada vez mais E na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Joga pra cima, ô! What's up? Essa canção aqui É uma canção que fala de amor Eu sei que o povo de Pirá é um povo apaixonado E que adianta brincar Se a gente não se vende Eu te explico Mas você não compreende Não me olha assim Não toca em mim O nosso amor acabou E é para sempre Meu coração não é pra você pisar Tentar enrolar A tecida de alguém Vou deixando pra lá Lá e a sua liberdade pode aproveitar Então vai Se outra pessoa se der vontade Beija na boca, tira a roupa Eu não volto atrás, não volto atrás Vai Não perde teu tempo Segue teu caminho Daqui pra frente Corrindo sozinho Essa relação Deixa eu perder demais Então vai Vai Essa é pra se apaixonando